Pessoal, vamos falar dos auxílios emergenciais que estão vindo por aí, hein? Vai vir, vai ser grande, olha só. Essa notícia foi sugerida pelo EduCWD e pela Marduini, obrigado aí a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e vamos em frente. Pois bem, agora ficou claro o que o Lula está fazendo lá em Brasília, qual é o grande plano dele para lançar-se como candidato para o ano que vem. Vocês sabem, ele está tentando e coisa e tal, a oposição já viu que a única chance que eles têm de derrotar Bolsonaro é o Lula, por isso que o STF fez questão de soltar e tornar ele elegível, eu expliquei isso para vocês há um tempão atrás, a oposição achava que Bolsonaro seria um desastre e que seria muito fácil tirar ele do poder. No final das contas, quebraram a cara, não, o cara está bem, tem popularidade alta e do jeito que a coisa vai, vai se reeleger, iria se reeleger de qualquer forma. Foi nesse pavor que a esquerda se uniu para soltar o Lula, que é a única pessoa que pode tirar Bolsonaro de lá e está incomodando o pessoal. Se está incomodando o pessoal, está me agradando muito. Fico muito feliz que todo mundo lá do establishment político esteja puto com ele, isso é muito bom. Então, pois bem, só que o Lula também tem um problema, falei para vocês, o Lula não vai ganhar fácil esse troço, porque a quantidade de corrupção que tem aí na história do Lula, quando isso tudo for jogado para o brasileiro, o pessoal não vai gostar. Mas daí já está claro qual é a estratégia deles, o Lula vai fazer essa campanha pelos 600 reais como auxílio emergencial. A gente sabe que não tem condição de fazer isso, porque as contas do Brasil já estão quebradas, se tiver que pagar mais auxílio emergencial de 600 reais até o fim do ano este ano também, meu amigo, aí quebra tudo, aí a inflação dispara completamente, não tem nenhuma forma de sair isso. Mas tudo bem, o Lula sabe que não importa, vai aparecer para a população que ele brigou pelos 600 reais, isso certamente vai ser o discurso nas próximas semanas, ele brigou, o PT vai botar essa proposta na Câmara, não vai passar porque não tem recurso para isso, mas vai ficar para todo mundo que, olha só, Lula queria 600 reais. Por quê? Porque a oposição tem a impressão de que o que ajudou o Bolsonaro foi o auxílio emergencial de 600 reais que ele deu ano passado. E não tem a dúvida que teve alguma ajuda nisso, sim, alguma ajuda houve, não tem a dúvida. Muita gente gostou de ganhar 600 reais por aí, todo mundo gosta de dinheiro de graça. A questão toda é, no final das contas, não foi isso que fez a diferença. O que fez a diferença, que esse pessoal não está prestando atenção, foi justamente a questão do isolamento social. Na panelinha deles, ali, dos socialistas do Leblon, o pessoal acha que isolamento é a última cereja do bolo, é a coisa excelente, ótima, tinha que ter feito para todo mundo. Eles não percebem que o grosso da população não compartilha essa opinião. O grosso da população não gostou de ser proibido de trabalhar, de ter que ficar em casa, de não fazer nada, de não poder fazer nada, de não poder sair, de não poder ir à praia. A população não gostou disso. Então, essa posição do Bolsonaro contra essas medidas ajudou ele muito também. E isso vai ficar claro mais adiante. Mas para a oposição foi os 600 reais. Então, qualquer ideia deles para anular esse tipo de coisa é justamente o Lula propor 600 reais. Ou seja, vai ser uma proposta pelo PT, o Lula não é deputado, não é nada. Mas vocês já entenderam como é que vai ser jogado. Ele vai fazer discurso, a mídia vai colocar lá, não, Lula está querendo 600 reais e coisa e tal. E não vai aprovar, mas ele vai poder usar isso na campanha dele para dizer que não, que eu pedi 600 reais, eu quis 600 reais, de forma a fazer um contraponto aos 600 reais que o Bolsonaro efetivamente pagou. E lógico, assim, eu estou falando aqui que não vai passar, não vai passar se o Congresso seguir realmente a questão do orçamento e coisa e tal. Agora, meu amigo, no Congresso tudo é possível, né? E se tem apoio popular para gastar esse dinheiro, eu não duvido nada que passe isso também. E, bom, na verdade, o governo já começou a contra-atacar. O Paulo Guedes já falou que o auxílio emergencial tem que ser substituído por um Bolsa Família reforçado. Ou seja, o que ele quer fazer, e ele fala mais aqui atrás, é substituir o auxílio emergencial por um programa sustentável. Ou seja, o Paulo Guedes já jogou a toalha, já viu que vai ter que fazer alguma coisa, então é melhor que eles façam algo controlado do que fazer esse tipo de coisa, né? Então, ele está colocando aqui, está colocando a questão do Bolsa Família, ou então um outro programa, ou seja, é bem possível que ele passe... É aquela ideia que a gente falou da pátria, não sei o que lá, renda, Brasil, alguma coisa assim, que era a ideia de que juntar o Bolsa Família com o auxílio emergencial, num valor mais baixo, mais restrito, mas que pagasse para um monte de gente esse tipo de coisa. Então, no final das contas, até o Paulo Guedes já está falando isso, é sinal que vai sair, cara. Vai sair alguma coisa. E por que vai sair isso? Porque, no final das contas, é aquele negócio. É briga política. É o problema sério da democracia que a gente fala. O governante tem todo o interesse de imprimir mais e mais dinheiro, porque isso ajuda ele no curto prazo, né? Ou seja, aqui está todo mundo já pensando em 2022. 2022 é ano que vem, pô. Estamos na porta. Então, você acha que tem algum deputado, algum presidente, algum candidato a presidente que esteja pensando em responsabilidade fiscal, se a coisa é sustentável, inflação no futuro? Não, pô. Caga-se. Foda-se. Estou preocupado em popularidade. E é isso que leva, no final das contas, sempre. No final das contas, é sempre isso que acontece. Então, pelo visto, vai ter mesmo que sair um... Renda Brasil, ou seja lá o que for, o governo vai ter que trabalhar nessa área, porque, de fato, essa estratégia do Lula não é uma estratégia ruim. Você tem que concordar comigo, porque... Como ele vai falar... Ele vai ver, vai aparecer na televisão em breve discursos dele dizendo que não, que eu estou propondo 600 reais de auxílio emergencial até o fim do ano e não sei o que lá. E aí, das duas, uma. Se o Congresso aprovar, o nego vai dizer que, olha, foi o Lula que fez, não sei o que lá, foi o Lula aquele que fez esse troço. E, no final das contas, se não aprovar, vão dizer, tá vendo? Se fosse o Lula, teria 600 reais. Mas, ambas as posições são ótimas para o Lula na próxima eleição. Eu acredito que não passe, tá? 600 reais é muito caro, realmente ficaria uma coisa inviável, mas a gente nunca sabe até que grau de responsabilidade a coisa pode ir. O governo está contra-atacando, vai propor isso. E, veja, é aquele negócio, né? Ele vai estar aumentando esse auxílio, mas é um auxílio permanente. Não vai ser tão bom quanto o auxílio emergencial, mas vai ser permanente, meu amigo. Imagina a merda disso. Está tendo um efeito muito curioso nos Estados Unidos, vou fazer um vídeo no Visão Libertária sobre isso, do problema da falta de trabalhadores. O pessoal não está trabalhando lá. Muitas empresas estão fechando por falta de gente disposta a trabalhar. E isso, de certa forma, é inflação. Eu vou explicar isso lá no Visão Libertária mais tarde. Então é isso aí, galera. Se preparem, veem aí auxílio emergencial, renda Brasil, sei lá o quê. Mas veem, porque é interesse dos políticos. Então, ah, isso é bom pra você? Não. Pra você é uma merda. Se você receber esse dinheiro, como eu falei, você vai no Brasil imprimir dinheiro. O menos pior é quando ele imprime e bota na mão do cidadão da pessoa direto. O ruim é quando ele usa isso pra pagar as contas dele, pra bancar os privilégios dele. O problema é que nessa impressão desenfreada que ele está fazendo aí, aleatória, meu amigo, vai dar ruim. O real nunca foi uma moeda forte. Melhorou um pouquinho em relação ao que era o Cruzeiro, mas é a história do Brasil, meu amigo, é a história do Brasil. Se você acha que a nossa geração é especialmente privilegiada em relação às gerações de brasileiros do passado, você não está entendendo. A coisa é cultural. É uma questão de tempo até a nossa moeda explodir, nossa constituição ir pro espaço. Padrão. O que não é ruim. Eu acho ótimo isso. Do ponto de vista libertário, esse negócio de ter um Estado muito consolidado e coisa e tal, só piora a coisa. Então é isso daí. Apertem os cintos. Uma capistão tá vindo aí. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.